Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretaria de Estado. Sra. Ministra, Portugal é um dos poucos países a nível europeu que não tem um arquivo sonoro nacional. A criação do arquivo sonoro está prevista no programa do PS e nas grandes opções do plano. E na audição realizada a quando a discussão do Orçamento de Estado para 2019, tivemos a oportunidade de ouvir a Sra. Ministra dizer que irão ser lançadas as bases para o arquivo sonoro. Sra. Ministra, nada de novo. Por diversas vezes e em diferentes momentos, ao longo dos três anos, ouvimos titulares da pasta da cultura, que foram vários, dizer que pretendem desenvolver as diligências necessárias para a criação de um arquivo sonoro. A falta de ação por parte do Governo nesta matéria é tal que levou os diferentes grupos parlamentares neste Parlamento a apresentarem projetos de resolução que estiveram na origem de uma resolução da Assembleia da República publicada em março de 2018 que recomenda ao Governo, e cito, tome até ao final da presente relatura as medidas necessárias para a criação de um arquivo sonoro nacional, com vista à compilação, armazenamento digital, preservação e disponibilização pública do património sonoro, identificando o âmbito, as necessidades técnicas, recursos e equipamentos adequados. Lance um concurso público para a escolha da direcção do arquivo sonoro nacional no prazo de seis meses. Sra. Ministra, será que é esta que finalmente o Governo vai fazer alguma coisa? Vou terminar, Sr. Presidente. Quando é que a Sra. Ministra prevê cumprir o que está previsto no programa do seu Governo? Quando é que o Sr. Ministério dar sequência às recomendações feitas para esta Assembleia da República em março do ano passado? Disse. Muito obrigada.